Salve rapaziada, começando um vídeo novo no canal, diretamente, Love Punk Out! Caraca, a gente estava com saudade, viu? Estava com saudade? Estava com saudade? Cada um vai falar uma coisa, então, antes de mais nada... Deixa o like. Deixa o like, se inscreve no canal. Não, não, uma coisa. Não, uma coisa. Se inscreve no canal. Ela já falou. Ah, deixa o likezinho da notificação para não perder nenhum vídeo. Comenta muito. Porque vai sair vídeo todos os dias. Vamos dar uma meta nesse vídeo, vai? Uma meta? Eita! Vídeo de volta! Vídeo de volta! Eu acho que vale! Para a volta, vai. Vamos pegar mais razoável. Não, 10 mil, vai. É, 10 mil. 10 mil. Eu ainda estou no 20. 10 mil, vai, para a volta. É isso, mano. Vamos fazer umas apostas aqui, ó. Quem chegar mais próximo aqui vai ganhar um prêmio, certo? Quem vai pagar a premiação é o Lucas, a Rafa. É isso aí. Todo mundo vai fazer uma paquete. Cada um vai mandar um real. Ele vai pagar a sacada. Por que vai pagar o nome do dinheiro aqui? Um real, mano. Um real, mano. Um real, mano. O que se? Vocês viram que foi, tipo, eu... Não, ó, peraí. Eu sei que você assistiu o vídeo. Vamos fazer uma meta do Egito, por favor? Que eu vou fazer uma meta do Egito, por favor? Ixi, eu não entendi nada. Eu vou fazer uma outra língua agora. Olha, a Rafa faz o Egito do nosso canal. Segundo o Egito. Você vai fazer o quê? Nós vai fazer uma pose e eles vão fazer o Egito, tá bom? Vai. Um, dois, três e... Foi. 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 É uma foto, é uma foto. É um bumerangue. Tirem o pitch. Mandei lá na DM da House. Estou parecendo um fósforo aqui. Mas é isso, ó. Eu vou mudar a câmera aqui, que eu quero saber o que vocês fez em casa, certo? O que vocês ficou aprontando? Ah, Faria? Sai andando, né? Porque... Eu vou deixar que um de vocês vai acabar falando. Não vou nem ver. Eu não vou precisar falar nada. Um de vocês vai acabar falando. MC Lucas, o que você fez em casa, irmão? Mano, empinei pipa. Sabarela do dia todo, sem certeza. Escoltei racionais o dia inteiro. Condomínio. Mano, não tem pipa no condomínio, irmão. Nem o racionais. Que eu vou vagar sozinho por aí. Não pede pra voltar. Ó, lançamento. Lançamento. Tá passando aí. Fiz muita música. Só fiquei fazendo música, mano. Entendeu? Eu não tava descansando. Eu tava trabalhando. Eu não falei racionais sem tomar sol. Você não vai nem dar um... Você não vai nem dar um spoiler pra gente desse trampo aí? Como que vai ser? Vai nem falar nada. Eu vou vagar sozinho. Não, não. Vai. Participações. Participações. Deixa nos comentários aí que vai ter tipo... Todos os artistas que tá comigo nessa música eram cinco artistas. É tudo Zé Famoso e eu duvido que vocês acertarem no comentário. Só vem acertar. Ah, inicial de um. É, solta só inicial de um. Ó, um deles já teve polêmica no canal, eu acho. Acho que todos. Já teve polêmica. Já teve várias polêmicas. Já. Já teve eu nunca, ó. Já pesquisa aí no canal. Teve eu nunca com eles. Teve várias polêmicas já. Um deles é do... Um deles é do time dos baixinhos, né? É, vou se manter aqui, ó. Ó, tem um monte, mas a inicial do outro é ele. Aí, ó. Pronto. 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 Já veio no ar. E aí? O que que tu fez em casa? Eu? Nada com nada. Eu fiquei... Ah, gente, eu saí, entendeu? Puxei a vida pra ficar puro. Aí fiquei em casa. E aí, tu? E tu? E tu? Ai, gente, eu piso de sempre, sabe? Quem nunca já sabe que eu sou viciada em batalha de rime. Então eu vivo só da minha casa pra batalha, da batalha pra minha casa, entendeu? E gravando muito também, inclusive. Vamos lá acompanhar. E tu fez isso? O que que tu fez em casa? O que que eu fiz em casa? Oi, dá licença que mãezinha me escolhe. É tão chatinha. Peço por favor. Me tira de lá. Peço por favor. Deixa eu voltar. Aí vem cá, você, você tem que levar esse pessoal aqui pra escola, ó. Ah, pra corretos, pra corretos, pra corretos. E levar pra escola, todo mundo. O jeito que eu gosto de tá chegando o dia, de eu ir pra escola e revir minha tropinha com ele e tá resenhando, é de verdade? Só de lembrar já me bate a saudade. Só de lembrar já me bate a saudade. E aí, Amanda? Eu? Nada. Nada. Eu fiz nada. Mano, você foi... Eu não fiz nada, nada. Não, eu fiquei deitado. É, eu fiz criança. Essa é a troca de cabelo, parece essa. Essa é a troca de cabelo. Só pra que machinou. Pô, dois meses trocando de cab... Dois não, foi mais, né? Quem já ia tronçar? E aí, Macedo? Eu gravei muito vídeo, fiz várias receitas. Fora a parte que eu tinha que ficar dando atenção pro Fariaz o tempo inteiro, porque ele é carente e quer ficar pedindo conselho sobre tudo, entendeu? Só ele tá com medo? Ah, mãe, calma aí. Olha, olha, olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás. É? Eu sei que eu entendi, eu sei que eu entendi. Mas a parte da Rafa ainda não acabou, não. E mais o que? O que você fez em casa? Ah? Nada, mano. Ah, então tá bom. Casal? Não, não fiz nada, gente. Por que casal? Não fiz nada. Por que o cinegrafista tá jogando a câmera pra lá? Não tô jogando a câmera, a câmera, a câmera fica assim, ó. Não, eu não tô entendendo. Voltando ao assunto, gente. O Fariaz, ele é muito parente. Ele fica ligando o tempo inteiro pra ficar falando sobre as pessoas. Pediu uns conselhos, entendeu? E aí, agora, a gente já consegue... Porceiro. Não, eu não vou... Agora, a gente já consegue entender um pouco melhor disso, olhando pra trás. É, já não dá pra ver mais nada. Parece que vai descer lá embaixo. Mas, ó, tipo, isso aí não é uma parada que só você tá falando. Todo mundo da casa... Eu cheguei e já tava todo mundo falando sobre essas paradas. Eu não sei se vocês já viram, vocês aí que estão assistindo o vídeo, no Insta, os vídeos que eles estão postando. Eu tô achando um pouco suspeito de mim. Eu tô achando muito suspeito. Eu tô achando muito próximo. Tipo, é tão lindo, né? De modo legal, é lindo, mano. Tão lindo, né? Uma amizade diferente a falar. Vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Oxi, a dor levantou. Que mancada. E aí, amigão, qual foi? Eu tô falando, gente, que esses dois não estão mandando. Como é que vocês estão mandando nada? No meio de um vídeo ainda, mano. Não, não vai pensar nada. Não, assim, gente. O que você tá fazendo aí, elemento? Eu vim só... Gravando muito bem. Vídeo junto, né? Não, não é? Não pode mais gravar junto. Ele vai começar a... Ele vai começar a... Ele vai começar a dar... Ele vai começar a dar... Ele vai começar a dar... Não, mas eu acho que o objetivo da house é esse mesmo. Gravar vídeo junto, não é? É isso. Eu não vou ter essa amizade muito suspeito. E porra, pra gravar só tem que gravar em casa, não é? Amém. É isso. Tem bonitinho os dois juntos, não é? Como assim? É bonito? Não. É, tem. Eu achei. Minha opinião. Eu achei muito. A Bruna falou que a Bruna é uma criança. Ela é uma criança. Mas peraí, vamos lá. Eu acho que alguma coisa ficou com Bruna. É. 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 É mais fácil trocar de pessoa do que a de tatuagem, né? É porque o dedo pra fazer aqui em cima não fica bacana. Pelo menos não vai precisar de um momento. É nada, mas isso... É, gente. É B de B, olha. O B pode significar muitas coisas. É vocês que têm a mente muito poluída. Isso não tem nada demais. Não tem jeito, mas muitas coisas, não. Era só uma coisa. Era só uma coisa. O que você tá falando aí, irmão? Não sei, mano. Me deixa quieto aqui, então. Não vai falar nada de mim, não. É, né? Eu tava com eles. Eles não querem ir, gente. Pode ser mais amigo, não? Pode, pode. Você não precisa falar nada, mano. O que você tá falando comigo? Tá falando comigo, sabe? Mas aí, qual foi? Você é tipo um... Não fala? Não, eu sou. E ele mudou a vida. Por que você tá mudando de mim, irmão? Eu tô a de bora dela. Você é o quê? Você é o quê? Eu sou a de bora dela, tá? É, você... Você é multifunções, você, né? Você serve pra várias coisas na vida dela, né? Não só advogado. De todo mundo aqui. Isso. Não. 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 Ele passa o dia inteiro grudado com você? O dia inteiro? Não. O dia inteiro grudado com você? Passa o dia todo? Não. Só a gente não sabe o mesmo. Grudado é só com uma pessoa que eu tô. Vê comigo ele fala, vamos lá. Não, mas eu tenho uma pergunta. Ah. Essa amizade aí não tá meio açucarada, assim? Não tá meio raú de prancha? Não tá meio raú de prancha, né? A parada é o seguinte. Não vou ficar falando muita coisa aqui nesse vídeo, porque vai ter próximos vídeos aí no canal. Então, tipo, já rolou muito assunto que não era. Se eu pegar alguma coisa, se eu pegar alguma coisa, eu vou bem gravar e vou soltar, tá? É isso. Porque já falaram coisa aqui que não era pra ter falado. Por mais que o pessoal... Falar do quê? Já tá desconfiado. Falar do quê? Depois você assiste o vídeo do canal que você vai ver. O que seus amigos pensam de você, tá? Sim. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo. Eu não sou amiga de ninguém. Isso aí, não. Eu sou colega. Eu não sou amiga de ninguém. O senhor. Tá vendo? Ó. Colega da seu, né? Vocês são meus colegas. Todo mundo aqui tem opinião. Nossa! Caraca! Tá com ciúme? Pega outra pra deixar ela. É isso, rapaziada. Deixa bastante like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E trai, trai, né? Diretamente! Logo em Panteão!